E amanheceu o dia, tu é doido, moço? Bom dia! Que é o que já? Ai, vai pra lá, ônibus! Já reto retrovisor, tá doido? Ai, 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 moço! Ai, ai, ai! É na droga, é na droga! Vai pra lá, pô, tá no bolo, né? Estamos chegando na Campina Grande do Sul, né? Deu boa, agora é seis horas da manhã. Mais sete horas, tô ali no céu, tudo bem de boa. Descarregar o carro, uá! E eu tava falando pra vocês também que... Que eu tô sem WhatsApp, empresarado, né? Com certeza travou o WhatsApp, Instagram, essas coisas pra todo mundo, né? Cadei, moço! Tô normal nove horas. Tengo o WhatsApp, não quis abrir. Nossa, é bem certo, não. Tá aí, muita mensagem. E eu fui desinstalar o WhatsApp. Fui desinstalei, fui instalar de novo. Quem disse que instala mais? Não instala mais. Eu não sei se é por causa da internet, não sei mais. Vou tentar não instalar em pai, a hora de chegar no céu, Ah, não vou ver se não se instalar. Que olha, ó, mas eu passei raiva. Raiva, raiva. Eu quase jogei esse celular fora. Tá, ó. Quanto que chamaram esse celular? Que pura gordura. Mas eu passei raiva. E aí, ele começou a travar tudo. Olha, ele não... Então, o que disse? Um monte, aí bateu o recorde de travação. Travou tudo, roubou tudo. Nem no telegram, não tava entrando. Não consegui nem mandar os vídeos pro Jonathan mesmo, postar o vídeo no canal. Não consegui mandar porque ele não tava mandando, não tava vivendo. Olha, só por Deus. Aí, hoje, eu acho que não consegui botar no desenho aí, porque ele... Se não, acho tudo. Eu acho que o último vídeo foi sexta-feira, ou sábado, sábado, eu acho. Hoje é terça. Mas tudo é louco. Passar os guardas na tenhota? Acho que não. Se quiser, vai dar tudo certo. Consegui baixar o WhatsApp, não. Se não, 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 não. Não, não consegui falar pra ninguém. Se não, tá doido. Olha o carro. Como é que tá o nível do descarregamento. Quase vazio. Quase vazio. Quase vazio. Tava lá no box do Bitinho. Olha que ele tá descarregando lá. Tá ficando vazio lá também. Ai, mas tá sujo esse carro, moço. Olha isso aí, velho. Cê tá doido. É assim, bravo. Gostei assim pra ninguém me acordar. Mas o Bitinho me acordou. Não adiantou. Ai, ai, ai. Só por Deus. Eu sou tão vazio que eu nem abri a cama pra dormir no lado. É bom dormir assim desse jeitinho assim. Ai, ai, ai. Olha essa cratera aqui que eu tô amassando tudo cheque que eu recebi do frete, ó. Aí eu chego lá e a Emily me mata daí. Tem que botar uma capinha ali que caiu. E depois eu coloco. Ai. Vem ficando vazio que eu não sei o que que eu vou dar. Se eu vou carregar madeira, se eu vou carregar farinha. Não sei o que que vai rolar ainda. O que que vai rolar? Meu celular voltou ao normal. Eu atualizei ele. Daí voltou tudo ao normal. Tá ótimo. Que lindo agora. Agora é só fazer vídeo arado e postar. E story. E coisa arada. E arará. Tô meio gripado. Tô meio desanimado. Mas... Vamos meter o cacete. Eu deixei a rádio ligada. Daí o caminhão não pega. Aí eu tomo no fiat. É os guris. Não tem o que fazer. Tá, rapaziada. Tima aí com farro vazio. Olha pra frente, moço. Ó. Ganhei um saquinho de laranja de limão. Fazer as caipiras e o suco. Bora, bora lá no Camaro carregar uma madeirita. O Vitinho saiu puto. Gente, nós estávamos juntos ali, né? Ele estava me esperando. Eu falei que achei que ia pra Belarina também. Que a Emily tinha falado que ia pra Belarina. Que ia carregar a Belarina. A porta está aberta. Daí... Ele ficou aqui esperando pra nós ir pra lá. Aí no fim a Emily falou que era pra mim empurrar uma área carreira madeira. E aí, ó. Eu agradeço demais, né? Tá gravando uma madeirita agora é cedo. Ele vinte. Ele veio agora. Vai carregar pra casa. Tá certo não sou não em casa dele. Eu não vou abastecer de novo. Eu acho que... Eu acho que dá pra ir e voltar. Vamos. Voltar disso na terra. Aí eu... Eu estamos nos olhos. Bora dar e carregar. Ó, Romário. Tá beleza, Romário? Ei, Robin. Eu não tenho nada. Ô, Popó. Vamos, Popó. Deixa eu carregar na tua frente, Popó. Não, né? Tô dentro das onze horas aqui, cara. Quer me dar bicicleta? Claro. Bicleta nada, Carol. É a amizade nossa fica onde? Cê é louco. Nós dá os amigos. Arrasta pra cima. Ai, Romário, olha aí. Olha aí o banhadinho. Tempo de criança, nossa. Ia ser muito parceiro com esse banhado. Olha aí, ó. Quem ganhou de carregar é ele, ó. Nossa. Não preciso nem o cara falar nada. Ah! Né, Popó? É, tia. É? E essas lana aí? Vai em cima da... Meu Deus. Carreteiro é aquele ditado, é tranca-rua mesmo, né? Hã? Carreteiro, olha aí. Meu Deus do céu. Eu lá, eu era só oito pacotinho, ó. Segurei que o pão tá grande. Aqui, ó. Minha carga tá aqui, ó. Quase, ó. Só mais dois pacotes, era a minha carga, ó. Fiquei ter carregado e vazado mais, né? Não. É? Só chegar cedo? É, mas... Perdeu a feira, daí o que que é? Ah! Nada a ver o que tu falou. Chegou sete horas da manhã. Nada a ver. Nada a ver o que tu falou. Sete horas da manhã. Engraçado que eu pergunto a hora que eu cheguei, mas a hora que eu saí, ninguém... Nove e meia. Ah! Lá de Aguaí. Como se fosse aqui. Curitiba. Ah! Aí parê, mano. Aí parê. Média, moço. Média. Se concentrar na média. Não adianta correr isso. Aí não leva nada. Aí parê. Quer jogar aqui em cima essa zona? Jogar em cima daquele. Na frente. Ah, tá. Quer ajudar, né? Que olha. Você é louco. Ei, João, amigo. Vai perder aquela cinta lá. Quer ver? E agora? Quem puderá nos defender? E alguém tem uma coquinha dele pra poder ajudar. Eu vou botar aqui. E? Arrasta pra cima. Esse, Ramalho. Olha aí. Ele fala assim, arrasta pra cima e vem comigo. Deixa seu like, ativa o sininho. Eu vou ter que vencer no banhado aqui pra arrumar o sarrafinho agora. Tá bom? Porque... Porque... Tem que arrumar aqui no lugar. Não é algo fácil. Eu vou deixar de pé no chão. Tem de sininho também. Eu vou tomar uma coquinha, pelo menos. Vou botar o pé no banhado. Porque você foda. Aí. Cê tá doido. Tem de sininho. Tem de sininho. Tem de sininho. Obrigado.